A gente torce por isso, ao que tudo indica, o Alan vai escapar desse pedido de extradição, patético pedido de extradição. Agora, a situação do Terça Livre é muito complicada, com todas as contas bloqueadas, o Alan sem receita, ele tem três filhos, tem uma filha se recuperando de uma encefalite, numa situação delicada ainda, e 70 pessoas que trabalhavam para o Terça Livre na rua, uma covardia, isso é uma covardia.